E bom pessoal, aqui os ingredientes que a gente vai usar. Eu vou estar utilizando aqui para o nosso pâté 100 gramas de cada ingrediente, tá bom? Os ingredientes são 100 gramas de lambari, mexilhão, vongole, camarão, anéis de lula e coração de galinha. E vamos adicionar um pouco também de ração em flocos e granulada. Vamos utilizar também a gelatina em color, lembrando que ela precisa ser no mesmo peso de cada ingrediente, tá bom? E por último aí o nosso espinafre. O espinafre você coloca aí de acordo que você achar interessante colocar, tá bom? Só não vai colocar demais. E vai ter o ingrediente aí secreto que a gente vai estar revelando aí nos próximos segundos. E bom pessoal, estamos aí então com todos os ingredientes aqui e vamos ser bem franco com vocês. Eu estou aqui com o Fish Ball, ok? Aqui é um produto original da Aqua Smart. O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente o ingrediente mestre, o ingrediente principal que vai estimular os nossos peixes a estar reproduzindo. O Fish Ball pode ser oferecido não somente para peixes, mas também como invertebrados. A gente vai estar usando aqui no patê como um dos ingredientes principais. Deixa eu oferecer... Aí, legal. Ok? E no final do vídeo a gente vai fazer um review aí legal desse produto, tá bom? Então, vamos lá aí, está fazendo o nosso patê para o nosso casalzinho aí de peixe palhaço. Beleza? Bora lá. Então, muito bem pessoal. Aqui a gente anda com todos os ingredientes pesados. A gente está usando 100 gramas de cada ingrediente. Aqui nessa xícara eu coloquei a nossa gelatina incolor. Lembrando que ela tem que ser na mesma quantidade dos dozenais. Aqui tem 100 gramas de cada um deles. O nosso espinafre, eu peguei aqui um punhado, né? Então vamos lá. Vou começar aqui adicionando os peixes. Vamos colocar aqui agora o mexilhão. Vamos colocar o coração de galinha. Nosso vômbule. Camarão. 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 Aqui no nosso caviar. A gente vai estar colocando aqui 3 potinhos. Porque cada um deles tem 30 gramas. Então 3 vai dar mais ou menos 90, né? Faltar uns 10, mas não tem problema não. Ok? Então, cadê a fazinha? Então, cadê a fazinha? Música Muito bem, o que a gente vai fazer agora galera? A gente vai pegar uma forminha e vai estar colocando aí o nosso patezão. Mano, isso aqui tem um cheiro muito forte de peixe. Cara, espero sinceramente que ajude muito. Com certeza vai ajudando a nossa reprodução aí. Olha só que loucura, cara. Sobrou. Vamos ver se a gente consegue aproveitar em outra forminha. Mas olha só, tá aí. Agora é só a gente pegar e colocar aí no congelador. E vamos continuar aí, né? A gente vai até o final até chegar a parte aí de alimentar os nossos... O nosso casalzinho de palhaço. Beleza? Bora lá. Bom pessoal, após congelar a gente vai pegar e vai desenformar aqui. Desenformei aqui uma parte. A gente vai pegar e cortar aí em pequenos pedaços, tá bom? Porque isso aqui não pode sobrar no aquário. Então a gente tem que descongelar um cubo inteiro, né? A gente pega uma faquinha, corta uns pedaços que a gente vai usar. E aí é só colocar lá pros peixes comer, tá bom? Então vamos lá então. Bom pessoal, eu tô aqui com um pouquinho, ó. Tá? Lembrando que isso aqui não pode ter sobra no aquário, tá bom? Você coloca, deixa o peixe comer. Se você ver que ele quer mais, você vai lá e coloca mais, tá bom? Porque não pode ter sobra, pessoal. Isso aqui é uma bomba calórica. Se sobra no aquário, você vai ferrar com a sua água, tá bom? Então vamos lá. Se sobra no aquário, você vai lá e coloca mais, tá bom?